As companhias envindam folhetos pelos correios de porta em porta É de porta em porta que as coisas vão acontecendo É no trabalho individual que os business e os homens de negócios estão alcançando seus objetivos Mas a igreja hoje está dizendo que ninguém deve bater mais de porta em porta para pregar o evangelho Quando ela diz que centenas e centenas santificados, ravivados Sairiam a bater de porta em porta E as portas se abririam e a palavra seria pregada E as famílias seriam convertidas Meus queridos, amados irmãos Tem havido uma grande indiferença no seio do povo de Deus Satanás tem trabalhado de uma maneira extraordinária e poderosa Para manter a igreja de Deus imobilizada Nos aproximamos do último drama milenar do conflito dos séculos Quando a batalha final será travada E muitos estão com medo da batalha Quando se fala sobre crise final Eventos final, perseguição a pessoas que tremem no banco Talvez o inimigo diga a você essa noite Não venha aqui toda noite Porque se vier você vai sair daqui assustado Mas eu lhes asseguro Quanto mais eu estudo a crise final Mas o meu coração se enche de alegria Mas o meu coração se enche de gozo Porque quando eu vejo a crise dessa igreja Quando eu vejo a perseguição Quando eu vejo o sofrimento que essa igreja vai passar Eu vejo Deus derramando o seu poder de uma maneira extraordinária Como ele nunca derramou na história dessa igreja Nós precisamos estar preparados para o sofrimento Para a angústia e para esse poder que vai ser derramado Hoje se fala pouco na onipotência Da doutrina da onipotência de Deus na vida dos seres humanos Deus é onipotente e ele quer importar a sua onipotência Ele quer que os seus filhos sejam poderosos Milagres sejam operados Que o poder de Deus seja entronizado na vida das pessoas Famílias sejam tocadas O evangelho seja pregado Essa obra terminada E a glória de Deus se manifesta em nosso meio Meus queridos, amados irmãos Satanás tem trabalhado Para que a igreja se distancie da onipotência de Deus Que esse poder que Deus está disposto a nos conceder Não alcance o coração dos seus filhos E hoje nós estamos dentro da igreja Sem esse poder na nossa vida Nós hoje estamos dentro da igreja Olhando uns para a vida dos outros Nós olhamos para a nossa vida espiritual E saímos procurando significado para ela E muitas vezes pensamos que o significado da vida cristã É vir à igreja todo sábado, domingo e quarta-feira E dar as nossas ofertas Mas isso é uma experiência cristã superficial O que Deus espera de nós é uma entrega completa E a mensagem em Joel diz assim Rasgai o vosso coração Santificai o jejum Não vai haver poder sendo derramado no seio dessa igreja Enquanto nós continuarmos nessa monotonia espiritual Nessa rotina semanal de vida cristã Quando as pessoas realmente não olharem para nós E verem Cristo estampado em nossa vida Verem Cristo estampado em nosso testemunho Oh meus queridos amados Nós olhamos para a cruz e pensamos em um Cristo histórico Que morreu há muitos anos no passado Para me remir dos meus pecados E olhamos para o futuro E vemos a volta de Jesus Cristo Como uma coisa distante Que vai acontecer em algum ponto no futuro Mas nesse meio termo entre a cruz e a glória Nós nos perdemos Mergulhado nas coisas boas Que esse mundo tem para nos oferecer Essa igreja necessita urgentemente De um reavivamento e uma reforma Essa igreja teve data para começar E ela tem data para terminar E se nesse período Você não se levantar E a glória do Senhor não resplandecer sobre a sua vida E você não sentir o poder de Deus Abalando a sua vida Quando esse tempo chegar Você vai fracassar Está se aproximando diante dessa igreja A maior tribulação da história Desta igreja E você precisa estar preparado para ela Os temas que nós vamos estudar essa semana Nos mostra que Satanás não está dormindo Satanás tem trabalhado arduamente Enquanto nós estamos sentados Nos bancos desta igreja Papando sermões Em lugar de estarmos recebendo A doutrina da unipotência de Deus Em nossa vida É o poder de Deus sendo derramado em nós E nós saímos por estes valados deste mundo Fazendo resplandecer essa luz de glória Que vai salvar pecadores Desta miséria para a eternidade Há duas coisas Diz o Espírito de profecia Que vai produzir esse revivamento espiritual Na igreja E vocês sabem que o mais incrível É que essas duas mensagens Elas vêm sendo desprezadas pela igreja A gente não tem dado atenção devida a ela A mensagem da igreja de Laodiceia Que está em Apocalipse 3 E a justificação pela fé Nós não podemos entrar Para estudar os eventos finais Sem primeiro A gente olhar e atentar Para essas mensagens Se nós abrimos a Bíblia em Apocalipse 3 Antes de ler o texto que está na tela Eu queria que nós abríssemos Apocalipse capítulo 3 E esse é o tema que nós vamos rapidamente estudar esta manhã Livro de Apocalipse no capítulo 3 E os versículos 14 a 19 Apocalipse capítulo 3 Versículos 14 até o 19 Diz assim Essa mensagem Mensagem à igreja de Laodiceia Diz assim Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto Diz o amém A testemunha foi a verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras Que não és frio nem quente Quem dera tu fosses frio ou quente Assim porque és morno E não és frio e nem és quente E vou amitar-te e da minha boca E tu ainda dizes assim Rico sou E estou enriquecido E de nada tenho falta Mas não sabes que tu és um coitado E miserável E pobre E cego E nu E eu aconselho-te que de mim Tu compres solo refinado no fogo Para te enriqueceres E festes brancas Para que te vistas E não seja vista Manifesta a tua vergonha Da tua nudez E colírio para ungir os teus olhos Afim de que vejas Eu repreendo e castigo a todos quanto amo Ser portanto zeloso E o que? E arrepende-te Essa mensagem Ela deveria provocar Na vida dos cristãos Um reavivamento e uma reforma Essa mensagem Devia fazer com que nós enxergássemos A nossa condição espiritual Esse testemunho Da testemunha fiel e verdadeira Que é Jesus Cristo O amém O princípio O meio e o fim da criação Desse testemunho Depende do destino da igreja Desse testemunho Depende do destino De cada cristão E olhem o que diz agora O Espírito de profecia Nesse texto que vamos ler Vi que o testemunho Da testemunha verdadeira Não teve a metade Da atenção que deveria ter O solene testemunho De que depende do destino da igreja Tem sido apreciado De modo leviano E se não Desatendido de todo Tal testemunho Deve operar Um profundo arrependimento E todos os que recebem De verdade Obedecer leão E serão o que? Serão purificados Meus queridos Amados irmãos O nosso destino Depende de como Nós vamos responder Essa mensagem Mas vocês sabem Por que a gente Não estuda essa mensagem A gente não quer perder tempo Com essa mensagem Porque essa mensagem Ela denuncia A nossa condição Ela denuncia A nossa condição De pecador Quem gosta de ver O seu pecado descoberto? Quem gosta de ver O seu pecado revelado? Vocês sabem que Outro dia Eu estava assistindo Na televisão Eu não assisto muito A televisão Mas as vezes Quando eu chego em casa Tarde da noite Eu vou comer alguma fruta Uma coisa para dormir Eu me sento na frente Da televisão E eu me lembro de uma noite Eu estava nos Estados Unidos E o canal de televisão Começou a passar um talk show Vocês sabem o que é talk show? É aqueles programas De audiência Que botam as cadeiras E as pessoas vão lá E tal E a entrevistadora Estava lá um casal E uma senhora chorando E estava o marido dela do lado E ela dizia Olha ele está me traindo E ele dizia Não eu sou fiel Eu sou fiel a ela Dizia Olha ele está me traindo E a apresentadora perguntava Olha você tem certeza Que você não trai Não Eu sempre sou fiel Mas olha Você sai por aí Não eu sou fiel E tal E ela disse Olha então A gente vai assistir um tape aqui agora Vamos botar um tape ali E quando botaram o tape Era uma câmera oculta Que tinha seguido ele Por aí afora E via as presepadas Toda que ele estava fazendo E aparecia ele agarrando E beijando outras mulheres E tal Meus queridos Vocês precisavam ver a cara do homem Quando ele foi desmascarado O homem não sabia o que falar Ele perdeu a voz E a apresentadora Ele dizia assim Mas você não jurou aqui Que você não estava fazendo Nada de errado Olha aí o seu pecado Você está descoberto Não existe coisa mais terrível Para o ser humano Do que ele ser descoberto E essa mensagem Ela denuncia a nossa condição Porque quem escreveu essa mensagem Diz assim Eu conheço as suas obras Eu conheço você Você pode chegar aqui No sábado bonitinho De paletó e gravata E quando eu já Eu conheço você Eu conheço